Beleza, beleza, beleza galera que acompanha o meu trabalho Emerson Braza Music.com.br Sua loja de instrumentos musicais Estou com esse banjo caixa de 10 aqui na promoção Beleza? Minha lutearia Emerson Braza Esse banjo aqui, o diferencial dele é que essa escala aqui Ela é curvada, né? Ela tem a parte curvada, não sei se dá pra perceber aqui, tá vendo? Então você que tem dificuldade de fazer aqueles acordes A pestana Pra tirar o som da pestana Fica legal, porque tem a curvatura dessa escala aqui Só legal, tá quase vendido já esse banjo O cliente já pediu pra mim gravar o vídeo Já tô gravando, mas tem mais banjos Desse aqui é pronta entrega também Caixa de 10 vezes Beleza, 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 valeu, valeu Só me chamar no WhatsApp 1194-7282-488 Valeu